A sua vida é a sua mensagem Coragem para ser quem você já é Coragem pra fazer o bem com o que você faz bem Pra servir a humanidade com os seus talentos Buscar respostas não lá fora, mas aqui dentro A sua vida é a sua mensagem Que ela traga a sua verdade A sua vida é a sua mensagem Escrita com a sua coragem Feche os olhos só por um momento Sinta no seu peito essa chama se acendendo Que você possa honrar o que faz com paixão Que é aquilo que abre o seu sorriso Esqueça o dinheiro só por um momento Se ele não existisse O que faria com o seu tempo Se tivesse tudo Todos os recursos Qual é o presente Que daria para o mundo A sua vida é a sua mensagem Que ela traga a sua verdade A sua vida é a sua mensagem Escrita com a sua coragem Escrita com a sua coragem A sua vida é a sua mensagem Acenda é a sua mensagem